Ainda temos o efeito da frente fria que se afasta para o litoral aqui na região sudeste e ao longo dessa quarta-feira, esse sistema tende a se deslocar para o sul da Bahia, provocando chuva por lá. E no leste da região sul, muitas nuvens, mas não são nuvens associadas à chuva. Em toda a parte central do país, desde o norte até o sudeste, pegando todo o centro-oeste, uma forte massa de ar seco predomina e deixa o tempo bem aberto e com umidade muito baixa. Agora, Rony, chama bastante atenção nesse inverno, hoje principalmente, a diferença entre as temperaturas máximas. Enquanto no norte faz 38 graus em Palmas, no sul, em Porto Alegre, a temperatura é de 8 graus. São 30 graus de diferença, Rony. Realmente, o Brasil é um país de diversidade, incluindo o tempo. Vamos aos detalhes da previsão. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil. No norte, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia no extremo norte da região. Nas demais áreas, sol forte e tempo muito abafado. No nordeste, áreas de instabilidade provocam chuva no sul da Bahia e em boa parte do leste da região. E em toda a região centro-oeste, segue sob influência de uma grande massa de ar seco. Com isso, a temperatura fica elevada e não há expectativa de chuva. A umidade do ar também continua muito baixa. No sudeste, o céu fica nublado, com possibilidade de chuva fraca. Mas o sol aparece aos poucos. E a temperatura continua baixa. Agora, no sul do país, novas áreas de instabilidade provocam aumento de nuvens nas áreas gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai. No restante da região, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva no período da noite. Vamos ver a temperatura em todo o país. Mínimas de apenas 8 graus em Porto Alegre e 12 graus em São Paulo. Agora, a máxima pode chegar aos 37 graus em Cuiabá e 38 graus em Palmas. Mínimas de apenas 8 graus em Porto Alegre e 12 graus em Porto Alegre e 12 graus em Porto Alegre e 12 graus em Porto Alegre.